Cumpra-se em mim, Senhor Vossa vontade, de todos os modos e maneiras Se vós, Senhor Deus, quiser, diz Quiser, diz Se me quiser desenviar sofrimento Dê-me forças, é suportar E venha Aqui estou Não afastarei o rosto, ó meu Deus Dê-me somente coragem E desponde de mim De minha vontade Ponde coisa vossa Dê-me somente coragem De todos os modos e maneiras Se vós, Senhor Deus, quiser, diz Quiser, diz Se me quiser desenviar sofrimento Dá-me forças pra suportar E venha Aqui estou Não afastarei o rosto, ó meu Deus Deus Dá-me somente coragem E disponde de mim De minha vontade De mim Como depois é vossa A vossa A vossa Amém